E nesse vídeo eu vou te ensinar a como carregar corretamente a sua caixinha de som Bluetooth Charge Mini e essas dicas também servem para outras caixinhas, outros modelos, independente aí de qual seja a sua. Então sem enrolação, a primeira coisa a se fazer, obviamente, é conectar o cabinho de carregamento que veio dentro da caixa na sua caixinha. Você vai conectar a parte micro USB ou dependendo da sua caixinha, USB tipo C, aí nela, vou até desligar ela aqui ó, ela está ligada, vou aqui desligar, pegar a parte micro USB e conectar aqui na caixinha. Não conecte a parte que é USB, por quê? Essa aqui é a entrada para a pendrive, muitas pessoas confundem e conectam aqui a parte USB, mas não, aqui é a entrada para a pendrive, você vai conectar na parte micro USB ou USB tipo C, dependendo da sua caixinha. E aí você pode sim usar o carregador do seu smartphone, desde que seja um carregador de no máximo 5 volts e 1 ampere. Não use carregadores turbo, porque eles podem acabar danificando a bateria da sua caixinha. Aí você pega aqui o USB, conecta no seu carregador e aí é só colocar aqui na tomada. Colocou aqui, ela já começa a carregar, fica ali um LED aceso na cor vermelha, o que indica que ele está carregando. Quando a sua caixinha estiver completamente carregada, o LED ou troca de cor e vai para o azul, ou o LED se apaga e leva aproximadamente 2 a 2 horas e meia para carregá-la completamente. Lembrando que não tem essa de primeira carga, não precisa deixar 8 horas, 10 horas, 12 horas, nem nada assim. É só carregar até ela chegar em 100%. Para quem não tem um carregador assim como esse, eu vou deixar o link de um baratinho na descrição. Ou você pode usar USB conectado diretamente na porta USB do seu computador, notebook, TV, videogame ou outro dispositivo do tipo, que a sua caixinha também carrega de forma segura e sem nenhum problema. Lembrando que ela também funciona enquanto está carregando, mas isso acaba viciando a sua bateria. Então não recomendo que use enquanto carrega, mas se você vai usar na sua mesa e sempre vai usar com ela na tomada e você não liga de viciar a bateria, saiba que ela funciona assim enquanto está carregando. Tanto via Bluetooth, como via cartão SD, via pendrive e tudo mais. Pelos testes que eu fiz, a bateria dura cerca de 3 a 4 horas, dependendo do volume que você utiliza a sua caixinha. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, comente aí. E se eu te ajudei, comente aí também. Lembrando, o link de onde comprei, de onde você encontra ela com o melhor preço, e o link dos meus grupos de oferta estão na descrição. Também já fiz outros vídeos importantes sobre ela. Os links estão na descrição e também tem duas ótimas opções passando aí na tela. Então clique aí e continue assistindo. E se gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.